Item 9, processos 4.8.500, 9.2.6.2012.32 e 2.7.5.2012.81. Resultado da audiência pública nº 34 de 2012, instituída com vista de acolher subsídios e informações para o aprimoramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores DEC e FEC dos conjuntos da rede de concessionária para o período de 2013 e a 2016. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Começa a leitura a partir do item 6. Em 19 de 4 de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à IEnergia e ao Conselho do Flamidoro. Nenhuma das partes manifestou-se a proposta encaminhada. Em 3 de 5 de 2012, recebi a IEnergia em reunião, que fez diversos questionamentos, sobretudo quanto à empresa de referência do segundo ciclo e quanto à sua conexão com a Celeste, que compromete seriamente a qualidade do serviço, além de causar elevadas compensações de DIC e FEC, sem que a empresa tivesse dado causa ao pagamento de trapassagem de demanda e a elevação das perdas de modo geral. Esse voto, de uma maneira atípica, tem diversos parágrafos sobre essa relação entre a IEnergia e a Celeste. Em 14 de 5 de 2012, pela correspondência listada, a IEnergia encaminhou suas solicitações e argumentos apresentadas na reunião citada, a respeito dos seguintes pontos, ultrapassagem de demanda, DIC e FEC, custos operacionais, danos elétricos e custos oriundos da resolução normativa 414-2010. Esses custos são aquela exigência de postos de atendimento em todos os municípios. Em 13 de 6 de 2012, recebi a Celeste em reunião, que veio esclarecer a questão da conexão da IEnergia na subestação Xancherê. Na oportunidade, ficou mais ou menos acertado que a Celeste deveria, o mais rápido possível, fazer as aulas necessárias na referida subestação para atender ao pleito da concessionária suprida, por ser a alternativa de mínimo custo global. Em 15 de 5 de 2012, foi aprovada a promoção da audiência pública, período de 17 de maio a 25 de junho de 2012. A sessão presencial ocorreu em 25 de abril na cidade de Xancherê, Santa Catarina. A CRD, pela nota técnica 107, em 2012, analisou a manifestação da empresa e consolidou a proposta para eliminar o limite de DECFEC para o período de 2013 a 16. 16 de 7 de 2012, a proposta consolidada da revisão tarifária, após avaliar contribuições trazidas na AP, foi encaminhada a IEnergia e o Conselho de Consumidores para suas considerações finais, que foram feitas no caso da IEnergia em diversos momentos, até o dia 27 de 7 de 2012, e, quando pertinente, incorporados à nota técnica 249, que fundamenta os cálculos da revisão tarifária da IEnergia. Em 23 de 7 de 2012, meus assessores receberam a IEnergia em reunião, quem informou ainda está pendente em alguns dos pleitos, como, por exemplo, o reconhecimento dos custos referentes ao manual de contabilidade, os custos com a implantação de postos de atendimento presencial, conforme determinou a 414-2010, e o aumento dos custos operacionais em relação ao pessoal. Solicitou também o reconhecimento de elevação de suas perdas técnicas, enquanto não for concluída a obra na subestação Chancherê, para aumento de sua capacidade, a fim de atender a sua solicitação feita desde 2008 a Celeste, de aumento de demanda. A adicionamento questionou sobre o pagamento de ultrapassagem de demanda a Celeste, que só acontece em função da negativa da queda concessionária em atender ao pleito. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ok. O fator X da energia, calculado conforme a metodologia prevista no terceiro ciclo, é de 1,48%, e o componente T é nulo, portanto só vai variar ao longo do ciclo tarifário em função da qualidade do serviço. O efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora é de 1,97%, e quando foi colocado em audiência pública era de menos 0,99%. O reposicionamento tarifário calculado é de 1,98%, uma vez que a receita verificada foi menor do que a receita requerida. Aí tem que ter um índice positivo, e aí incluindo, subtraindo os componentes financeiros, que dá o efeito tarifário de 1,97%, mostrado também de forma gráfica. Aqui, como esse efeito médio está sendo distribuído entre as diversas classes, o subgrupo A4, que já deve ter poucos consumidores mais importantes nesse grupo, 9,01%, e o baixa tensão residencial com um valor negativo. A redução tarifária percebida pelo grupo B é explicada pela redução da parcela B, cuja proporção nas tarifas rede ou fio é maior se comparada à composição dos custos da tarifa do grupo A. A empresa tem cerca de 49% do seu mercado alocado para alta tensão, para um número muito pequeno de consumidores de alguns deles, conforme nos informou a empresa em reunião aqui realizada, com grave situação de nada de imprensa. É um tema a ser examinado com bastante atenção. Fator X eu já falei, com 1,48%. E quando foi colocado em audiência pública, era de 1,52%. A mudança no mercado de referências fez com que esse número mudasse. E já falei também sobre o reposicionamento tarifário, porque ele varia, por causa aqui específico, a empresa só compra energia de um supridor, que é uma comercializadora, portanto a energia comprada teve uma variação de 3,49%, está no quadro, e que é basicamente o IPCA. E os outros componentes da parcela A, com efeito muito parecido com o das demais distribuidoras, que chama atenção na parcela B, que tem um valor positivo das custos operacionais de 1,40%, ao contrário do que tem acontecido com as maiores empresas, como por exemplo a Celeste, que eu vi ali, foi um valor negativo. A empresa, dentre os seus pleitos, tem vários deles que aumentariam mais ainda, aumentariam mais ainda os custos operacionais. Na definição do efeito médio do consumidor, o custo de energia comprado, como já disse, o aumento de 3,49% enquanto usida para a sala B, na média geral, uma redução de 0,74% percentual. Aí tem de forma gráfica esses números. Também já expliquei o que acontece na bacela, mas vou para o item 31. O nível regulatório de peso apresentou uma elevação com relação ao valor proposto na audiência pública, e era preliminar. Após análise aprofundada dos dados, percebeu-se que o montante de energia injetada informada pela empresa estava errado, pois desconsiderava a energia proveniente do PROIM. Assim, como o mercado realizado não muda, o nível de perdas é majorado, ou seja, aumenta. Na revisão tarifária, faço um novo referencial regulatório de perda baseado no ponto de partida, que nesse caso, será o nível de, o segundo ciclo, 6,01%, uma vez que com a correção dos dados, o mínimo histórico atingido, 6,98%, no ano 2009, é superior ao 6,01% do segundo ciclo. Aí, energia, por se encontrar no cluster do índice de complexidade inferior a 0,16, com perda não técnico entre 5,8,5%, teria uma trajetória com velocidade de redução de 0,6 ponto percentual por ano. Assim, a SRE considerou uma perda inicial de 5,4%, 0,6 abaixo do ponto de partida, e 4,8 a partir de 2013. A redução é cessada a partir de 2013, pois o PROREP prevê que concessionários com perdas inferiores a 5% não sofre mais redução. Entretanto, e aqui vem agora a grande discussão do atendimento pela SELESC, a empresa alega que seu nível de perda, atualmente já elevado, irá aumentar, enquanto não for concluída a obra de expansão da substração de transferência. Disso, ninguém tem dúvida, inclusive, as áreas técnicas. A solicitação para a SELESC aumentar a capacidade de revir a substração foi feita a primeira vez em 2008, como consta do processo. Portanto, nesse momento, expor o histórico dos fatos que cercam a questão. No período 2007 a 2011, ocorreram várias reuniões e diversas trocas de correspondência entre a energia, a SELESC e a ANEL. Por exemplo, em resposta ao questionamento da energia, a SRD, pelo ofício 114 de 2009, informou que os encargos de conexão que representam os valores cobrados para cobrir os custos incorridos com o projeto, a construção, os equipamentos, a medição, a operação e a manutenção do ponto de conexão são de responsabilidade do usuário, conforme determina o artigo 18 da Resolução Normativa 281 de 1999, não cabendo a SELESC arcar com esse valor. A SRD também informa que a definição da forma de acesso deve resultar de avaliação técnica que contemple o critério do mínimo custo global. Posteriormente, nos termos do ofício 079 de 2010, com base no item 9 do módulo 3 do PRODIST, a SRD firma o entendimento de que a responsabilidade financeira pela conexão seria da iEnergia. De outro lado, a energia argumenta que se enquadra no item 942 do mesmo módulo que estabelece, se forem necessárias adaptações do sistema elétrico da acessada, que é a SELESC, em decorrência do acesso de outra distribuidora, que não é o caso, ou do aumento de cargo da distribuidora já conectada, que é o caso, os custos provenientes dessas adaptações são de responsabilidade integral da acessada. Assim, alega a IEnergia que a responsabilidade pela alma de expansão das prestações do Xerê seria da SELESC. A IEnergia pondera que o impacto desse investimento em sua base de remuneração seria muito grande com expressivo rebatimento na sua tarifa. E aqui eu imprimi por curiosidade o tal da página do PRODIS que cuida disso. O item 941 é aquele que diz, vou ler, a acessante tem total responsabilidade técnica e financeira pelas instalações até o ponto de conexão, inclusive este. Aí o item seguinte, que é o 942, que é a energia cita, diz, se eventualmente for necessário, você diz o contrário, pelo menos na minha compreensão e também da Iguaçu. mas está lá no PRODIS a divergência de interpretação parece que decorre da ambígua redação do item 9 do módulo 3 do PRODIS o que enseja a oportunidade de sua revisão visando dar clareza ao entendimento da ANEL de modo a afastar o risco de futuros conflitos como o presente. No meu entendimento, independentemente do item 942 o entendimento é de que realmente a celeste que é a obrigação da obra aqui discutida. Com efeito, o investimento na subestação é de cerca de 10 milhões enquanto a base de remuneração líquida atual da acessante é de pouco mais de 13 milhões. Seguir a sugestão da SRD é como se a ANEL desprezasse a motocidade tarifária. A proposta, a receita anual da acessada é de mais de 4 bilhões e pelo que eu vi na discussão da base aí no caso da celeste a base da celeste pelo que eu me lembro a base líquida é de mais de 3 bilhões. Então o número do investimento em relação ao número da celeste que são insignificantes mas em relação ao número da Iguaçu a diferença é muito grande. Infelizmente isso não está no Prodisto por isso que a SRD tenha batido tanto pé na interpretação do nível do item 941. Aliás, eu tenho todos os documentos aqui, não tem um superintendente que tenha passado pela SRD de 2007 para cá que não tenha dado uma opinião sobre esse caso. Até o Ivan que foi o último. Do Jaconias para cá todos deram opinião. Diante de tal contexto a celeste e mantendo todos os coerentes. Diante de tal contexto a celeste elaborou o estudo que recomenda o atendimento em 138 como alternativa de menor custo global. Em outubro de 2010 a ENERGIE encaminhou comentários acerca do referido estudo e propôs a celeste a cessão do terreno de sua propriedade que é a adjacente da subestação Xancherê para ampliação da capacidade de transformação da subestação e continuidade do atendimento na atenção em 23 KV. Em 19 de 5 de 2011 em reunião realizada com a SRD as partes apresentaram proposta de acordo segundo a qual a celeste que faria a ampliação da subestação Xancherê utilizando o terreno de propriedade da ENERGIE alternativa que apresentou desempenho técnico satisfatório com o mínimo custo global ficando acertado que as obras necessárias de ampliação somente seriam iniciadas em 2012 com previsão de conclusão até o final do mesmo ano em razão do orçamento de 2011 da celeste que já está comprometido. Tais informações foram consta de correspondência da celeste que enviada a SRD em 2 de 8 de 2011 O posicionamento foi confirmado pela celeste na correspondência a minha enviada em 4 de 6 de 2012 no segundo termo Com a referida doação e a revisão dos demais aspectos técnicos das instalações conclui-se que a alternativa passaria-se a realização pela celeste que dê da ampliação da subestação Xancherê através da extensão do atual barramento de 138 KV com a instalação de mais um transformador de potência de 138 e 23 KV no terreno a ser doado Na mesma correspondência a celeste que afirma que a doação no terreno ainda não havia sido concluída pois existiam problemas com a prefeitura No mesmo dia liguei para a energia o caso ficou quase uma careação que me passou por e-mail vários documentos inclusive a lei BLB que é uma lei municipal que autorizou em seu artigo 4 a aprovação pelo poder executivo municipal do desmembramento do terreno com a finalidade de doação a celeste para ampliação da subestação dentre os documentos encaminhados também constou a minuta de escritura de doação do terreno enviada a celeste sem a resposta até aquela data Na reunião técnica ocorrida em Chanchereia em 24 de 4 de 2012 véspera da reunião presencial da audiência pública a celeste informou que só iniciaria as obras com a formalização da doação do terreno por meio de escritura pública e com licenciamento ambiental pertinente ou seja exige que a a energia faça o licenciamento ambiental isso continua até hoje por outro lado a energia informou que não seria possível tratar a questão ambiental pois o projeto é da celeste assim firmou-se o entendimento de que a energia faria o processo de doação do terreno por meio de escritura pública e a parte referente ao licenciamento ambiental do terreno ficaria por conta da celeste dixo de passagem o doutor Davi que nada tinha a ver com isso ajudou muito nessa solução por estar presente lá nessa reunião lá da vida SRE estar presente nessa reunião lá com a antes da audiência foi solicitada ainda a celeste que colocassem no transformador reserva na subestação enquanto não se concluía a obra com base no histórico apresentado entendo que a ANEL deveria em menor tempo ter buscado solução para a questão desde 99 essa questão da responsabilidade financeira não é alterada levando a SRD a informar que a obrigação de tal obra não seria da celeste ressalto como já disse antes que o custo da obra quase se equivale à base de remuneração regulatória líquida da IENERGIA é bem maior do que a base incremental além disso a tarifa média atual da IENERGIA já é superior à da Celeste mais de 20% maior ou seja a meu ver a regra deveria considerar essa questão ou seja se eu tivesse que fazer alguma modificação no PRODIST era naquele texto tirar aquela dubiedade além disso já tem que ser olhado em alguns aspectos econômicos considerando o princípio da mocidade tarifária e o contrato de concessão que determina a ANEL observar as tarifas praticadas por outras empresas cabe determinar a Celeste que executa a obra no prazo máximo de 12 meses como veremos adiante a falta dessa obra tem prejudicado sensivelmente a qualidade dos serviços com o aumento dos ressarcimentos em termos de DIC e FIC a IENERGIA deve continuar a efetuar os ressarcimentos senão os consumidores seriam afetados entretanto o grupo de trabalho a ser criado no âmbito da ANEL avaliará se tal obrigação não deveria ser da distribuidora acessada mas adiante eu falo desse grupo adiante do até aqui exposto entendo pertinente manter em 2013 o valor das perdas não técnicas em 5,4% e a partir de 2014 quando a obra em questão deve ser concluída se aplica a redução para 4,8% ressalto que a perda real da IENERGIA em 2011 foi 7,93% ou seja reduziria no primeiro ano de 7,3% para 5,4% e não o 4,8% que era o previsto pela ASRE em 2014 com a obra pronta aí sim se praticaria o 2,14% aquilo que aconteceu na passada B aí não tem grandes discussões eu não sei o que eu já falei foi o aumento dos custos operacionais que falo sobre ele aqui agora no item 48 em relação aos custos operacionais a empresa alegou que a empresa de referência estabelecida no segundo ciclo ficou muito aquém das necessidades da empresa para cobrir os custos essenciais relativos ao serviço de distribuição em função de a empresa ter se adequado aos custos fixados pela ANEL redução do quadro de funcionários etc a qualidade do serviço foi degradada segundo ela apresentou comparação com concessionárias similares que tiveram reconhecidos custos maiores de pessoal veículos ter atendimento e custos adicionais assim requereu a majoração dos custos operacionais entretanto a SRE informou que a empresa de referência segundo ciclo está adequada à metodologia e foi estabelecida de forma isonômica com as demais empresas similares o detalhamento da análise feita pela SRE encontra-se no anexo 1 da nota técnica 249 de 2012 a energia também requeriu o reconhecimento dos custos incurridos para atender as determinações emanadas da resolução 414 de 2010 como por exemplo o acréscimo de postos de atendimento em cidades que antes não se tinha essa obrigatoriedade a diretoria na época entendia que o impacto tarifário decorrente justificaria a implantação dos postos em todos os municípios ou seja o impacto tarifário seria pequeno os custos proleteados pela energia para cobrir tais gastos é de 129 mil reais a SRE sobre esse ponto argumenta que toda a metodologia do terceiro ciclo foi definida para não se discutir novamente os detalhes da empresa de referência os custos do segundo ciclo são somente atualizados considerando o nível médio de produtividade quando se calcula tal índice são observadas as variações de custos operacionais reais assim o entendimento da SRE é de que a metodologia vigente já contemplaria as exigências previstas na resolução 414 de 2010 embora isso não fique evidente ou seja não fica nos números não fica dito o que é que se inclui o que é que não se inclui mas a maneira que foram calculados os custos operacionais na metodologia já permite afirmar que incorpora taxa de custos os componentes financeiros o valor total de 428 mil reais a empresa pequena com destaque para neutralidade dos encargos setoriais mais de 385 mil reais aqui os grafos com a posição da receita com os 100 tributos e vamos ao DEC e FEC na audiência pública 34 2012 foi apresentada a contribuição da energia com relação aos limites indicadores de continuidade DEC e FEC como a reclamação de um consumidor sobre a qualidade da continuidade do serviço com relação a proposta inicial dos limites de DEC e FEC da ANEL a energia solicitou o aumento dos valores dos limites de DEC e FEC nos anos 2014 e 2015 para o seu único conjunto de unidades consumidoras propósito estava previsto que o prefeito da cidade viesse aqui até as 10 e meia acho que ia falar só sobre a qualidade do serviço de acordo com a energia e conforme já destaquei antes a distribuidora apresenta grave situação de suprimento na substração Xancherê é o único ponto de suprimento os três alimentadores que partem da substração estão com elevado carregamento que tem comprometido o desempenho do sistema de distribuição da energia na perda de um alimentador a corte de carga nos últimos anos a energia solicitou em diversas correspondências o aumento de demanda de modo a atender o módulo 3 sessão 3.6 do PRODIS de acordo com a Celeste como já disse solicitação não seria atendida em razão de alimentação de capacidade da substração agora já pode atender e a gente está dando um prazo de 12 meses a energia tem se manifestado ao longo dos últimos anos com relação a essa questão tanto em reunião com a ANEL realizada com o diretor-geral em 11 de outubro de 2010 como em diversas correspondências nessas correspondências inclusive a energia solicitou autorização para a contratação de geradores vista a iminência de um desligamento de grandes proporções que infelizmente concretizou-se em janeiro de 2012 com consequência nos meses seguintes de acordo com a distribuidora em janeiro de 2012 uma falha no transformador da substração Xancherê provocou cerca de 13 horas de desligamento na área da concessão da energia afetando assim os indicadores da EGFEC e consequentemente DIC, FIC e DEMIC nos meses de fevereiro e março de 2012 novamente por reflexo de problemas ocorridos na Celeste novos desligamentos ocorreram na substração Xancherê nessa oportunidade o motivo foi a necessidade de a Celeste em substituir transformadores móveis resultando novamente em impactos nos indicadores de continuidade que foram ultrapassados já no primeiro mês de 2012 e no segundo mês o DEC no primeiro e o FEC no segundo conforme tabela aí tem a tabela com todos esses detalhes e uma tabela abaixo com o valor dos pagamentos efetuados de acordo com a energia no ano 2011 as compensações de DIC, FIC e DEMIC da distribuidora atingiram o valor de aproximadamente 53 mil ou seja muito mais muito menor do que apresentado pela concessionária já no primeiro trimestre de 2012 somatório da 300 e quase 344 mil alegação alegação da energia de que a taxa de decréscimo de limites proposta da ANEL para o terceiro ciclo é superior a do primeiro e do segundo ciclo é procedente de fato houve alteração na metodologia para o estabelecimento dos limites indicadores de continuidade para o terceiro ciclo conforme a nota técnica 21 da SRD nesse sentido para estabelecer os limites a ANEL realiza uma análise comparativa etc dessa forma continua ainda no item 62 só que mais embaixo dessa forma a SRD entendeu que se trata de um fato extraordinário que não deve influenciar a definição dos limites da distribuidora e não acatou os argumentos mantendo a proposta original porém a metodologia utilizada pela SRD que foi aprovada pela diretoria da ANEL não leva em conta as condições de suprimento detalhadas acima razão pela qual entendo que a mesma deve ser aplicada com parcimônia por exemplo considerando o cronograma das obras a serem realizadas na subestação da SELESC proposta em função dos problemas relatados a diretoria da ANEL determinou que a SFE examinasse a situação do suprimento feito pela SELESC e a energia pela subestação Xancherê quanto ao atendimento do pleito feito pela energia de ampliação da repelha da subestação e consequentemente do aumento de demanda no sentido de 1. analisar a morosidade da SELESC em atender a esse pleito a pertinência das cobranças feitas pela SELESC por sua suporte a ultrapassar de demanda e a elevação dos índices de continuidade DECFEC ressarcimento de DICFIC ocasionados pela limitação da subestação em questão assim considerando que a energia já espera portar as instalações há muito tempo entendo que o pleito da empresa deve ser parcialmente acatado isto é para o ano 2014 ou seja o que a empresa pleiteia em termos de DECFEC para todos os anos eu acho que deve ser acatado novamente a exemplo das perdas só para o primeiro ano ademais entendam que em alternativa à fiscalização deve ser criado um grupo composto por servidores da SRD SMA e SFE sob coordenação da primeira para que sejam analisados os pontos elencados no parágrafo anterior no prazo de 60 dias enquanto isso a energia fica autorizada a não pagar a ultrapassagem de demanda cobrada pela SELESC que todo mês paga quanto aos valores não tem como atender a demanda total da empresa na substação que existe quanto aos valores de compensação de DECFEC caso fique comprovada a energia eu já disse antes tem que continuar pagando porque o consumidor não pode ser prejudicado mas caso fique comprovada as alegações da energia ela deve ser ressarcida pela SELESC na forma a ser avaliada pelo grupo que mencionou acima consumidor seraglio implementos rodoviários limitada apresentou sua contribuição reclamando da qualidade de energia fornecida pela IEnergia na oportunidade apresentou uma relação de 6 interrupções ocorridas durante o mês de março na redistribuição que supra a unidade consumidora sobre esse ponto entendo-se que o problema de suprimento da IEnergia deve ser resolvido definitivamente assim que a SELESC atender ao pleito da IEnergia a dica de passagem a SELESC pede 2 anos para resolver o problema eu achei 2 anos muito tempo e o consumidor lá eu acho que não pode mais aguentar essa divergência entre SELESC a ANEL e IEnergia aí está a tabela com os indicadores de DEC e FEC propostos aqui eu já não lembro se está modificado já para atender parcialmente no ano de 2014 o pleito da concessionária senão isso tem que ser feito e como os números evoluem ao longo do tempo vai vir também no caso da João César que a decresce uma inclinação para redução no caso da SELESC também a inclinação de redução de DEC e FEC bastante acentuada o que é bom para as empresas do sul ao contrário de outros casos que a inclinação é muito pequena eu como morador da região acho bastante bom isso que a ANEL tem feito mas acho que deve ser levado em conta nesse caso específico a restrição que existe lá na subestação não deve ser desprezada diante do exposto do que consta dos processos aí listados voto pela aprovação do resultado definitivo abaixo detalhado na resolução anexa da terceira revisão tarifária periódica da IEnergia feito médio para o consumidor de 1,97% reposicionamento tarifário de 1,98% componente financeiro de 0,66% e retirado dos componentes financeiros do reajuste exterior de 0,68% negativo componente PD do fator X 1,48% componente T 0 referência regulatória de perda de energia no período para o reajuste de 2012 a 2014 conforme aí listado e aqui no caso 2013 mantém o 5,40% com decréscimo a partir de 2014 pela aprovação de resolução em anexo estabelece para a energia os limites indicador de continuidade DEC e FEC para 13,16% pela criação do grupo de trabalho em alternativa à fiscalização determinada anteriormente a SFE composto para os servidores da SRD e SMA aliás aqui essa criação do grupo e a substituição da fiscalização foi uma conversa que tive com o próprio superintendente da SFE que disse que o processo no âmbito da fiscalização seria muito demorado porque teria que ter TN defesa do TN ouvir as partes e o grupo de trabalho ele mesmo acha que vai ser bem mais rápido sob coordenação da primeira para que no prazo 60 dias amine a situação de suprimento feito pela Celesca e Energia a substituição de suxereia quanto ao atendimento do projeto feito pela Energia de ampliação da referência da substituição e consequentemente do aumento de demanda no sentido de analisar a morosidade da Celesca se é que continua a mesma determinação do voto anterior que foi o voto da abertura da audiência pública a única mudança do item 4 se o ressarcimento de que fique feito pela Energia ocasionado pela limitação da substituição em questões seriam de sua responsabilidade ou se tais valores deveriam ser ressarcidos pela Celesca por determinar que a Celesca execute a obra de ampliação da substituição no prazo máximo de 12 meses a SRD que revisa o item 9 do módulo 3 do Prodício visando dar clareza ao entendimento da ANEL de modo a afastar o risco de futuros conflitos como o presente e autorizar a Energia a não pagar pela ultrapassagem de demanda cobrada pela Celesca enquanto não for concluída a análise apresentada na linha C é o voto ok discussão só manifestar meu apoio ao encaminhamento aqui do relator principalmente a linha C a criação desse grupo de trabalho porque esse é um problema que se prorroga por longa data até registro aqui a presença da classe política do município de Xancherê está aqui presente na nossa deliberação o presidente da Câmara Municipal o vereador Ivan Marques que vem representar aqui a imagino que traga a indignação do povo de Xancherê e que essa agência tem procurado resolver mas não estamos conseguindo ser exitosos agora com a proposta do relator doutor Edivaldo eu acho que finalmente a gente vai conseguir por um fim essa questão da execução da subestação em Xancherê pela Celesc é um problema sério que se arrasta por muito tempo e que temos que empenhar nossos esforços para solucioná-lo Edivaldo eu fiquei com uma dúvida aqui sobre essa questão do rebatimento do suprimento via subestação Xancherê nas perdas acho que no limite de AQFEC para mim ficou claro nas perdas é que eu não consegui compreender de que forma isso prejudicaria o desempenho da Iguaçu em relação às perdas mas aí tem um ponto que eu queria sugerir eu entendi o problema como um todo e está claro que ele precisa ser resolvido e que a Iguaçu e aí quanto aos limites da AQFEC não tem dúvida ela é prejudicada em razão dessa situação mas aí eu só vou fazer uma suja uma reflexão que talvez a gente tenha uma alternativa de encaminhamento que confira os sinais necessários para que as ambas ajam tanto a Xancherê a Iguaçu quanto a a CELESC quando nós determinamos que ela não quando nós autorizamos que ela não pague ultrapassagem a gente pode dar um sinal o seguinte ela continua pagando ultrapassagem até fazer a a doação até fazer a doação ela paga ultrapassagem porque hoje depende dela fazer essa doação que ela ainda não fez pelo menos a doação do terreno então até que ela faça a doação ela paga ultrapassagem normal que a gente dá o sinal para ela para proceder essa doação quanto antes ela também tem o que fazer aqui não é só a CELESC então minha sugestão seria essa até que seja feita a doação ela continua pagando pela ultrapassagem a partir do momento em que se processar a doação e até que a obra se conclua ela não paga ultrapassagem que aí a CELESC passa a ter o estímulo para fazer a obra o quanto antes aí entra o outro ponto desculpa desse ponto eu concordo também tem que dizer o que caracteriza a efetivou a doação porque eu tenho medo da ultrapassa até agora não teve a doação até agora não teve a doação mas se tiver como sair disso eu concordo a Iguaçu ela vai ter que pagar ultrapassagem fez a doação não paga mais então ela tem um estímulo para fazer essa doação enquanto antes e a CELESC que não vai receber por ultrapassagem o acesso não depende de nada da CELESC não é só ela registrar o custodinho se for sem ônus se for uma doação sem ônus pois não doutor André só uma questão Julião correto seu encaminhamento só a discussão que tivemos ontem na prévia a questão do terreno que toda essa situação ela se baliza por esse terreno até fui sou o relator da CELESC deliberamos hoje aqui na pauta estive em Florianópolis no dia 1º de julho na audiência pública presencial no qual me confidenciou o presidente da CELESC que ninguém mais do que ele tinha interesse em resolver essa situação de Xancherê pelo fato dele ser de Xancherê e ocasionalmente está hoje ocupando a presidência da CELESC e uniu esforços para resolver agora o principal ponto que ele colocava disse que a CELESC que já tem orçamento para isso gira em torno de 18 milhões de investimento agora o principal ponto abordado é essa questão do terreno que não era ali disponibilizado o terreno e ontem conversando com o doutor Edvaldo ele chegou a sinalizar que a Iguaçu já havia disponibilizado o terreno acho que o que o Juliano está dizendo é confirme isso mostrando algum documento que fez a doação porque tem até lei municipal acho que ele está certo se tem o terreno a responsabilidade é da CELESC se não tem é da Iguaçu porque se o presidente da CELESC confidenciou isso que não é disponibilizado o terreno mais uma razão para que a Iguaçu continue pagando ultrapassagem de demanda até fazer o que me cabe tem um estímulo para isso mostra para a gente que já passou tudo certinho até que ela faça a escrituração da doação ela continua pagando ultrapassagem de demanda a partir do momento em que isso se verificar e até que se constrova ela não paga ultrapassagem que a CELESC então passa a ter o estímulo para fazer a obra o quanto antes aí esse encaminhamento a gente podia dar sequência ele também para o que diz respeito a DECFEC porque a gente já fez isso em alguns casos e até para efeito do XQ a gente expurga do DECFEC aquilo que não é atribuível à distribuidora a gente fez isso naquele problema de 2009 se não me engano teve um aquele blackout que houve no Nordeste em 2009 a gente fez expurgo para as distribuidoras então a gente podia fazer uma segregação entre o que é violação de DECFEC em razão do desempenho da Iguaçu e isso ela paga para os seus consumidores ela ressarce e aquilo que foi excedente a CELESC ressarce a gente não precisa nem prever essa fórmula que está indicada no voto do Teodivaldo de que a CELESC busque a Iguaçu busque o ressarcimento junto à CELESC já imputa a responsabilidade de cada qual aí mais uma vez ambos vão ter os estímulos para resolver a situação o quanto antes isso fica condizente com o que a gente tem feito a gente faz isso para efeito do XQ a gente expurga o DECFEC que é atribuído isso expurgo mas o valor tem que ser pago pela distribuidora mesmo que ela tem relação com o consumidor é verdade mas nesse caso a gente faria uma previsão de que a CELESC já faz o pagamento pode ser um pagamento para a EI Energia e a EI Energia que a EI Energia por sua vez ou seja a gente já faz essa previsão como isso também dependeria da Iguaçu fazer a doação a gente poderia estabelecer que nesse período enquanto ela não faz a doação fica tudo como está e já intima a CELESC para se manifestar sobre essa alternativa que é o mais efetivo que a gente tem para resolver essa situação então essas duas sugestões que faço doutor Edvaldo na verdade em relação a questão da ultrapassagem de demanda seria apenas um ajuste em relação ao DECFEC aí eu acho que a gente pode avançar nessa proposta porque todos temos clareza de que a responsabilidade se for violação de DECFEC decorrente da problema na substação de Xancherê a responsabilidade é da CELESC então ela que efetua o pagamento desde já elimina custo de transação e dá a ela o estímulo mais um estímulo para resolver isso o quanto antes agora perdas doutor Edvaldo aí eu não entendi como é que isso afeta perdas se o equipamento está com sobrecarga aí no caso a substação todos os equipamentos da substação a substação está com sobrecarga se tem sobrecarga a responsabilidade pela perda é da distribuidora local no caso a Iguaçu então a própria sobrecarga já acarreta maior aumento de perda como a sobrecarga vai aumentar enquanto não tiver a nova substação então as perdas totais a técnica como a não técnica por diferença é isso aumenta a perda total que tira por diferença outra eu entendi talvez não esteja claro como eu estou falando de perda não técnica não sei se a gente deveria mexer em perdas até porque eu não sei se a gente tem respaldo para fazer isso no ProRet eu acho que a gente dando esse encaminhamento já desonerando a Iguaçu de pagar a compensação ou pelo menos determinando que a Celesc faça o pagamento para ela para as compensações daquilo que for violação de DECFEC decorrente do problema da substação e essa questão da ultrapassagem de demanda eu acho que a gente já dá um já consegue estabelecer um cenário em que a Iguaçu não é tão onerada perdas eu não para mim não está claro em que medida que isso influencia perdas a ponto da gente manter o patamar de perdas em 5,40 é isso? e não 4,8 esse foi de fato o item mais difícil tanto que o ideal era se a gente puder estimar quanto era isso efetivamente o efeito a SRD diz não tem como calcular e não tem mesmo é muito difícil estimar como é que vai ser para frente se a substação não ficar pronta o que se estima e é regulatória que ficando pronta o valor estimado regulatoriamente é 4,8% que é um valor regulatório que a gente já sabe obtido conforme a metodologia eu também eu não a diferença entre 5,4 e 4,8 é pequena acho que a coisa mais importante é o DECFEC é o ressarcimento e a ultrapassagem se tiver grande dificuldade para apurar isso aí agora que aumenta as perdas totales em função da sobrecarga não se tem dúvida agora quanto é quanto não é pois é como a gente não tem sabe com precisão qual seria a repercussão desse problema da chancheria nas perdas eu acho que a gente não aplicar o PRORETE é um talvez não seja um bom precedente vale lembrar aqui que recentemente a Eletropaulo reclamou daquela questão da COEL se queria a aplicação da COEL e a gente negou aplicando o PRORETE no que diz respeito às perdas e se nós resolvermos essa situação de DECFEC ou fizermos essa segregação já resolve melhora bastante a situação para Iguaçu e dá o estímulo devido a CELESC que é hoje quem passa a ter responsabilidade vamos passar a assumir a premissa de que antes isso não estava bem definido mas agora passa a ser responsabilidade da CELESC então assim acho que a gente chega a um encaminhamento que dá os sinais devidos e não mexe em perdas que aí já é um para a gente mexer em perdas a gente teria que ter uma análise mais precisa e não sei nem se ela é factível para saber qual é a repercussão desse problema na chancheria no nível de perdas factível é é difícil mas o problema acho que esse problema é muito diferente da Eletropaulo que reclamava de um benchmark aqui é mais difícil mas eu para mim acho que a diferença é pequena então resolvendo os outros problemas não tem como resolver tudo não vou ficar quem sou eu para criar casa com essas coisas mas que o problema da subestação prejudica bastante a distribuidora lá de chanchereia nas perdas isso sim mas acho que como não tem como estimar etc acho que paciência agora todo esse encaminhamento ele está atrelado à comprovação da disponibilização do terreno correto? é de qualquer maneira agora era bom é que essa é uma discussão que perdura muito tempo igual a sua disse que doou o terreno a CELESC diz que o terreno não está não tem livre de expor do terreno a gente tem que colocar um marco tem que ter um pronunciamento que se deixar entre as partes não vamos chegar a uma postura conclusiva isso tem que ter escrituração como é um bem imóvel tem que se escriturar doação escritura verbada em cartório então esse que é o documento apresentado esse documento é a responsabilidade da CELESC até a apresentação desse documento é da Iguaçu até apresentado esse documento a ultrapassagem de demanda a Iguaçu paga e a DECFEC ela paga cheio apresentado até que se conclua a obra ela não paga a ultrapassagem de demanda e a DECFEC ela só paga aquilo que não diga respeito a substação Xancherê o que dizer respeito a substação Xancherê a CELESC paga então é bom deixar consignado no encaminhamento da decisão que o documento a ser apresentado é a escritura verbada em cartório e aí aplica esse cenário que o senhor colocou e aí antes que a gente faça isso a gente intima a CELESC para se manifestar sobre essa alternativa que como a escrituração ainda não foi feita dá tempo da CELESC se manifestar e por hora ela não é afetada enquanto a gente não decide após ouvi-la que a gente ainda não ouviu sobre essa alternativa então se concordarem doutor Edvaldo concordar tudo bem só deixar claro que a a doação do terreno que a Iguaçu se comprometeu em um documento de uma reunião da ANEL é voluntária porque para mim a obrigação sempre foi da CELESC em função da motocidade tarifária mas como ela foi pressionada diante de tanta correspondência dizendo que a obrigação era sempre dela então tá eu dou o terreno a Rigoa na minha opinião as duas atividades não deveriam ser feitas nenhuma nem outra em si por uma transmissora que a CELESC teria que construir uma obra de 100 grãos no caso uma linha só para atender a substração isso é atividade de transmissão e não de distribuição a coisa já está tão enrolada que é melhor deixar assim mas como ela já se comprometeu e tem esse documento então é melhor a gente faz tudo isso depois alguém só me diz o que eu tenho que escrever qual é o documento quais são os prazos e eu escrevo aqui desde que resolva para mim tanto faz não sei se a gente por exemplo o mérito eu acho que é bom essa questão de a gente julgar as perdas ou quer dizer a questão lá dos digfics lá para a CELESC não sei se a gente tem condição de colocar isso numa decisão nossa não sei o que tem isso que é minha sugestão para que a gente intime a CELESC para que ela se manifeste aí a gente tem condição de fazer eu acho que a gente tem mas assim vamos ouvir a gente debate isso no momento depois que a CELESC se manifestar com todos os elementos para essa mesa a questão da perda porque que é que não dá para fazer uma previsão hoje se é uma substação é um equipamento basicamente seria perda em transformador ou eles não tem essa previsão não é? com a palavra SRD porque perda em transformador é diretamente proporcional ao carregamento mesmo você sabe quanto para carregar é uma equação esse caso da Iguaçu ela apresenta um dos maiores valores de perdas técnicas se não for o maior na média tensão devido a esse problema de carregamento o ponto que se coloca aqui que a proposta que o doutor Edivaldo fez de congelar naquele primeiro ano é que a gente não sabe exatamente qual vai ser o comportamento nesse período enquanto a obra não estiver feita então por isso ficou não vai mudar do que está no máximo você vai aumentar o carregamento você vai aumentar a perda pode ser feita uma estimativa poderia ser feita uma extrapolação mas a gente não sabe se o ganho desse resultado ele é tão significativo por isso acho que o doutor Edivaldo fez essa proposta de manter nesse primeiro ano congelado o valor um ponto que eu acho importante destacar aqui é que o valor de perda técnica ele apesar de ele ser um dos maiores ou o maior ele é reconhecido ele já é integralmente considerado na tarifa o que a gente está discutindo aqui seria aquela trajetória da perda não técnica acho que em cima de um comentário que o doutor Julião fez no início se a perda técnica está reconhecida e a não técnica sabe a diferença aí a sustentação chancheriana influencia na perda não técnica foi isso que eu entendi a não técnica ela influencia na total e na técnica que já está reconhecida então doutor Edivaldo acho que aí a gente as perdas não influencia no valor vai dar mas como é por diferença se a técnica total já está reconhecida com o problema na hora que ela sai por diferença ela não é influenciada o que pode acontecer aí e daí foi acho que essa questão é difícil da gente fazer essa previsão é se a técnica aumentar ao longo desse tempo em função desses problemas de carregamento daí tem esse rebatimento que sai por diferença e tem uma influência lá na não técnica isso já é uma emergência né doutor Edivaldo de mantermos e darmos o tratamento via DECFEC bom mais algum ponto tem uma votação agora eu quero saber como é que fica justa o voto é bom o que está sendo submetido a votação eu vou chegar aqui porque esse negócio hoje está lento aqui pra caramba como é que ficou então doutor Edivaldo tanto o DECFEC como é que vai ser o número em 2014 quanto o ressarcimento de DICF uma é consequência do outro vai depender da eficácia disso e a apresentação da comprovação de que o terreno já está doado é isso e a ultrapassagem e a ultrapassagem também pagamento ou não da demanda ultrapassagem a hora que a Iguaçu comprovar que doou o terreno deixa de apagar a demanda ultrapassada e a comprovação ela vai se materializar por meio da escritura averbada em cartório correto? ok só colocar um ponto aqui essa determinação para o grupo de 60 dias o item 2 ele fala da pertinência de cobrança feita pela CELESC por sua suposta ultrapassagem de demanda acho que nesse caso então a decisão está sendo tomada já tem o resultado para esse item o grupo era um dos a razão era essa a gente já resolveu esse ponto do grupo então já está resolvido e perdas não técnicas fica então 480 que é o PRO-RED 480 e aí só uma observação que eu acho que em vez de a gente já estabelecer essa questão de DECFEC é o caso de intimar a CELESC para que depois então a gente defina enquanto ela foi intimada fica um item que é para intimar se ela é dessa proposta sobre o DECFEC que enquanto ela não for intimada enquanto ela é intimada certamente não haverá apresentação da escritura então não tem prejuízo nenhum no caminhamento só para ela intimar depois a gente chega mas podia já ficar na decisão então já definido que vai ser intimada caso não tenha nenhum tem que voltar isso para a gente para a gente complementar isso aí dizendo que está tudo ok bateu o martelo pode ser desejado doutor Divaldo sim acho que no dispositivo aqui a gente estava olhando acho que como não tem nada então a gente coloca que a proposta vai ser ou seja primeiro que a que não tenha que a energia continue pagando a ultrapassagem até que se comprove comprove que ela fez a doação pleterrena com o doutor André através de uma comprovação do registro devido em cartório a partir da comprovação dele passa-se a responsabilidade da Celesc tanto a essa questão quanto a questão dos dos indicadores de penalização para não atendimento dos indicadores de que fique passa-se a responsabilidade da Celesc ressarcia a energia com relação a essa diferença ok ok então votação voto com esse encaminhamento eu também voto com o relator conforme os ajustes também voto com o relator eu também voto com o relator aditúntico de proporção dos resultados definitivos a seguir detalhados relativo a revisão tarifária da energia que responde a um efeito médio a CPC para os consumidores de 1.97% com componente PD do fator X de 1.48 fator X então total de 1.48 menos qualidade são regulatórios de perdas para o período então fica então de perdas não técnicas de 4.8% conforme a aprovação de uma resolução também que define os limites de DEC e FEC para a empresa adicionalmente fica definido que as penalizações por DIC FIC de MIC devido a ausência da Constituição da Substituição sejam repassados a CELESC e aguardamos a manifestação da empresa e já decidimos também que enquanto não houver a comprovação da transferência da titularidade do terreno para a CELESC a empresa continua pagando pela ultrapassagem de demanda esqueci alguma coisa acho que não ah bom e depois as outras determinações de que a CELESC acho que avalie a questão do item 9 do módulo 3 do Prodistas dar uma clareza e entendimento ok acho que são esses itens a CELESC a CELESC a CELESC a CELESC